Música Essa frequência de tempo, ela é muito marcante. Que nem assim, nós passamos alguns dias com chuva. Vocês não tem noção como a mata aqui fica bonita. Como a natureza responde a água. Fica tudo mais fresco, mais verde. O ar fica melhor. Isso é um tesouro. Um tesouro para a Mogi e para a região metropolitana de São Paulo. São 50 quilômetros quadrados de área de floresta. Milhões de litros d'água são evaporados para o céu aqui. Então melhora o clima. Extremamente importante na formação de solo, no controle de enchentes. Isso é uma área de infiltração de água da chuva. Então a serra funciona como uma esponja. Ela absorve toda a água da chuva e vai liberando aos pouquinhos no rio Tietê. E mantém esse rio com o nível mesmo. Na época da seca, na época da chuva, tem água. Inúmeras as funções de serviço ambiental da floresta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto